E como que eu sei que eu entubei? Como que eu sei que essa posição está correta? Vou dar para vocês sete dicas, tá? Para vocês verem. Mas assim, e nenhuma delas, né? Vamos dizer assim, 100%. O da tonografia é a melhor, né? Que seria a mais fidedigna. Mas nenhuma delas, vamos dizer que é 100%. É um conjunto delas. Então, primeira coisa, passa o tubo, tira lá o ambu da máscara, né? Conecta no ventilador, no... Conecta no ambu, lá no tubo. Você fica ainda segurando. Alguém já vai te ajudando a fixar. Alguém fixa para você, né? Mostrei para vocês semana passada o fixador, as possibilidades. E outra pessoa vai lá e ambuza, ok? Elevou simetricamente o tórax? É uma coisa que vai te ajudar na hora que você ambuzou. Está saindo vaporzinho de água na hora que exala? Também ajuda. Auscutor, principalmente região axilar. Mas ausculte todos os hemitóricos. A ausculta é simétrica, o ar está entrando bem. E nesse ponto, gente, vamos lembrar. Muitas vezes, uma das principais indicações para nós na pediatria de intubação é uma distância respiratória por patologias pulmonares. Em geral, uma bronquiolite, pneumonia. Então, você tem que saber, lembrar, né? Se já avaliou esse paciente, você indicou a intubação, como que era a ausculta dele antes. O que pode acontecer? Essa é uma pneumonia? Vamos embora à esquerda. Com umas crepitações, você tem um murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Aí, você entuba. E aí, você está ouvindo à direita um murmúrio normal. E à esquerda, um murmúrio diminuído. Aí, você fala, não, está seletivo. Porque a direita está insuflando. A esquerda não está. Mas, calma, lembra. Qual que é a patologia prévia que ele tinha? Então, é importante a gente fazer toda essa ideia, todo esse raciocínio, para, na hora de não comer bola. Que, às vezes, você vai tirar o tubo achando que o paciente não está entubado. E, na verdade, você está estubando ele. Fechou? Então, cuidado com isso aí também. Tá bom? Outra dica. Sons respiratórios fracos ou ausentes no epigastro. Lembrar que a criança, lógico, ela é pequena, né? Proporcionalmente. Então, pode ser que, quando você está escutando ali as bases, ou até você está ventilando, né? E você escuta o epigastro, pode ser que você ouça um pouquinho de ruído, ok? Mas, em geral, se for, ele é um ruído bem fraco. O ruído pulmonar, ele é mais intenso, ele é mais forte, tá bom? Capinografia. Eu sei que muita gente que não tem, né? Não tem. Eu também não tenho no serviço que eu trabalhava. Mas, se tiver, pelo menos, aquela capinografia colorimétrica, que fica amarelinho, já ajuda, porque não faz sair CO2 do estômago. Então, ajuda bastante, tá? Oximetria de pulso. Em geral, a gente vai ver uma melhor da saturação, ok? Dependendo de quanto tempo o seu paciente ficou em hipoxemia, dependendo da situação clínica dele, da patologia de base e do que está acontecendo atualmente. Pode ser que essa saturação demore um pouquinho mais para melhorar. Mas, depende, tá? Mas, em geral, a gente espera uma melhora. Aí, em um, dois minutinhos, ok? Até só aqueles minutos, né? Que bate aquele negócio, aquela angústia. Fala, meu Jesus! Sobe a saturação, sobe! Dá uma angústia, né? Certo? E outra forma de fazer, que a gente deve fazer, né? Depois que estabilizar o paciente, estiver tudo bem. Radiografia de tórax, ok? E o ideal é que a ponta do tubo fique no terço médio da traqueia. Nem no superior, nem no inferior. No terço médio, fechou? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, lembra lá? A traqueia, que na parte do terço médio, ali mais ou menos próximo, as clavículas, o encontro da clavícula, que vai dar ali entre mais ou menos segundo espaço intercostal, tá? Beleza? Então, nem lá embaixo na carina, nem lá em cima, porque lá em cima você corre risco de estubação não programada. Então, por exemplo, olha esse posicionamento aqui desse paciente. Bem no meio, né? Tem aqui a glote, aqui embaixo a carina, o tubo está bem no meio, ó. Bem no meio também, deve ser só nas duas clavículas. Tá ótimo, tá bom. Tá bom posicionamento, ok? Aqui nesse tubo, aqui por exemplo, a gente vê uma entubação seletiva. Você vê que a ponta do tubo, ela está se direcionando para o broke font direito, e isso é muito ruim, porque isso vai levar a hiperinflação à direita, risco de telectasia à esquerda, ok? Então, muito cuidado em relação a isso também, tá? Aqui também, ó, muito bação seletiva. Olha, isso aqui é um lactante, um bebê que parece de meses aqui, né? Pela parte óssea dele e tudo. Então, a gente vê aqui o tubo. Olha só, indo para o broke font à direita. A gente vê que ele tem cirurgia, né? Às vezes ele é cardiopato, o coração é meio grande. Tem aqui uns grampos aqui no externo, né? Então, parece que ele já deve ter feito alguma cirurgia torácica, beleza? Estou supondo, tá bom? Esse paciente, esse aqui é um que eu peguei na internet. Não fui eu que atendi esse raio-x, mas é que esse aqui está muito bonitinho. E aí, a gente vê o quê? O lado esquerdo, todo condensado, está hipoinsuflado, hipoairado. Então, isso aí, ó, por exemplo, paciente pós-operatório, cardiopata é terrível, tá? Terrível, terrível, ok? Beleza? Gente, dúvidas? Tchau.